Fala meus amigos do Youtube, tudo certo com vocês? Espero que sim, isso é mais um vídeo de hoje e pra quem não me conhece meu nome é Lázaro Antunes, eu moro em Gramado, dica pra você que quer morar aqui dica pra você que quer passear e economizar e hoje a gente tá aqui na Agropecuária, Agropete do Ronaldo, nossa parceira aqui do canal e eu vou mostrar as novidades agora de final de ano aí pra vocês vim aqui na Agropecuária agora no finalzinho de dezembro, hoje é dia 22 do dia que eu tô gravando o vídeo então venha conhecer aí a Agropete do Ronaldo lembrando também que você, dizendo que é esse vídeo do canal, você tem desconto e na parte do Pet Shop, o seu pet, você dizendo que foi através da gente o seu pet ganha hidratação gratuita também, tá bom? Então bora pro vídeo Olha aí, Agropete do Ronaldo começa aqui por fora gente, vem muita florzinha, tem pinheiro também um valor legal aí pra vocês comprar, bastante flor bastante variedade de flor aí pra botar na frente de casa, né? Também tem a parte da... Eita Jesus Aí também tem pra quem quiser fazer a sua hortinha, né? Tem aqui também que vocês precisam, olha que bonito aí, ó Tem muita, muita opção churrasqueira aí também pra vocês, tá? Olha aí, ó Agora chegando o verão, né? Já estamos no verão vocês que gostam de acampar e tal, ó Vim aqui na Agropete do Ronaldo, vocês compram aqui, ó já leva pra... bota no carro ali e bora pro acampamento e tal levar pros campings aqui em Três Coroas que tem também e fazer um churrasquinho, né? Olha só Uma flor bem bonita aqui, ó Top demais Vamos lá pra dentro Mostrar mais lá pra vocês Então se você não é inscrito ainda, já se inscreva no canal Ative a notificação e sininho Deixa o like no vídeo Olha aí o pinheirinho Olha aqui mais um pinheirinho Olha aí, ó R$99,00 R$100,00, né? O pinheirinho aí pronto Tá? Tem as cestas aqui agora também pra vocês dar de... de presente aí pro pessoal aí de Natal Tá? Muita opção Aqui tem mais, ó Teve um dia que eu fiz um vídeo aqui e já tinha alguma coisa Agora eles botaram mais coisa aqui ainda pra vocês, ó Vocês vêm aqui comprar pra dar de presente aí Ainda mais quem faz amigo secreto, né? Agora final de ano sempre tem muito amigo secreto que a galera faz Aí... Principalmente em empresas, né? Aí vocês conseguem é... pegar aqui e vêm aqui comprar, né? Já tá prontinho Só escolhe aqui o que se encaixa com o perfil do seu amigo secreto e leva pra ele, né? É, 50 reais aí vem bastante coisa E também, gente tem chaleira elétrica que tá muito barato Tá na promoção Tá? A gente olhou chaleira elétrica tava 100 reais aqui tá 80 Tá? Tá muito mais barato Tem varal de chão, ó que também a gente indica muito vocês a comprar quem mora em Gramado sabe do que eu tô falando As panelas de ferro ali também, né? Obviamente Mas... Vamos lá Aqui tem umas... Acho que é... Como é o nome? Orquídea? Acho que é orquídea Não lembro agora o nome certinho Ó Bem linda É natural, tá, gente? Não é de plástico não, tá? Deixa eu ver aqui Aqui também tem os pulverizadores também estão na promoção, ó Ah, galera Por que que eu tô falando dos pulverizadores? Gente, eu já trabalhei com o meu avô ele faz limpeza de casa de pátio de jardinagem e tal e a gente utilizava muito eu, quando eu trabalhava com ele eu utilizava muito isso aqui, né? Ele ainda utiliza, obviamente esses pulverizadores assim, ó pra botar que boa produto químico e tal com água pra poder lavar as casas pra tirar o mofo das casas é igrejinha é muito utilizado pra fazer isso pra lavar a casa aí depois primeiro passa o produto depois passa o lava-jato pra limpar, né? Eu já trabalhei de tudo um pouquinho aí então acaba tendo alguma experiência, né? Mas isso aqui tá na promoção também pra vocês aí tem o grande aqui também tem o médio aqui também cinco litros esse aqui lá é de doze litros e esse aqui eu acho que também é de cinco litros, né? É, cinco litros tá? É, aproveita e lembrando tudo que vocês tiverem aqui na Agropeixe do Ronaldo é só dizer que a gente quer vocês ganham desconto, tá? aqui, gente tem a cadeira de praia também tá na promoção, gente a cadeira de praia mais barata que eu encontrei até o momento foi aqui na Agropeixe do Ronaldo tu vai encontrar outras a setenta e cinco pra cima, tá, gente? e essas aqui tão setenta reais aí também mais barato também tem chinelo aqui que vende bastante ainda mais agora no verão ó, o final do Inter do Grêmio rapaz, mas fica pensando aqui, olha o tamanho desse pé aqui, rapaz esses quarenta e quarenta e seis rapaz tá maluco olha aí, ó a chinela aí pra mulherada também muito show, muito show e aqui, gente tem a promoção também, ó na compra de um saco de ração é... da Fórmula Natural você ganha um balde, tá? um balde pra você guardar a sua ração e do seu pet, no caso, né? e é show de bola tá? tem aqui também, ó esse aqui é dessa aqui, ó dessa ração aqui do gato, ó ganha um saco aqui os gatos que gostam dessas tendinhas, né? ficar se escondendo aqui dentro, né? os gatos gostam aqui, ó aí tem um brinde ali, tá? vou mostrar mais agora pra vocês aí do local a Agropecuária do Ronaldo e como eu sempre falo pra vocês, né? é a maior agropecuária do... a maior agropecuária aqui de gramado tá? tem de tudo tudo, 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 tudo tudo que vocês imaginarem tem muita coisa muita coisa é... a gente tem parceria aí já faz alguns anos e eu tô fazendo aí a divulgação como sempre, né? que é a nossa parceria tá? eu divulgo aqui pra vocês o que é bom barato e confiável tá? o pessoal aqui é gente boa pra caramba são humildes cara os caras trabalham aqui, ó faz erva já fiz um vídeo pra vocês aqui também tá? é... nossa não sei nem o que dizer mais, assim pra vocês sobre a Agropecuária do Ronaldo o pessoal aqui é é surreal, sabe? muito gente boa os preços aqui são bons e ainda a gente conseguiu aí desconto pra vocês que me acompanham tá? aqui as ações da Granel muito bem lacradas os potes, tá? pra vocês poderem levar a ração aí com alta qualidade pro seu pet tá bom? aqui tem uns canos também tem mais o pet shop aqui atrás, tá? vocês lembram que o seu pet ganha hidratação tá? olha lá tão dando banho ó seu pet ganha hidratação tá? é só dizer quem é inscrito no canal mas é isso aí gente espero vocês terem gostado bom final de ano aí pra vocês é... final de ano aí excelente final de ano aí pra vocês virado de ano natal ano novo aí é... em parceria aí com a AgroPest do Ronaldo tá? é... venham aqui conhecer a AgroPest do Ronaldo na AgroPest do Ronaldo e aproveitar as promoções deles aqui e mais o nosso desconto aí de parceria tá bom? é isso aí gente obrigado espero que vocês tenham gostado deixa o like se inscreva no canal se não é inscrito ative as notificações sininho e até o próximo vídeo vou deixar dois vídeos aí pra vocês um pra quem quer morar e um pra quem quer passear e economizar só escolher aí tá bom? valeu Tô tchau e aí e aí ae Tchau.